Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estarei aqui testando o jogo Warpzone vs The Dimensions para uma review do site Observatório de Games. Vamos começar a review aqui. Antes eu tinha feito um teste aqui já nas opções, ela tinha me dado alguns problemas, do tipo, eu não estava conseguindo permitir o apply, mas eu irei mostrar mesmo assim para vocês as opções. A dificuldade, fácil, médio e difícil. A qualidade de gráficos, eu vou deixar aqui no Ultra, que é um jogo até que o que eu vi pelas fotos é bem leve. A linguagem, vou deixar em áudio em português e idioma em português. Vou aplicar. Agora ele foi. Quando eu tentei mudar para a tela cheia, para a janela, ele aparece uma telinha de... se você gostaria de aplicar essas configurações. Comigo, ele não estava conseguindo dar o yes, mas eu não visto opções menores, ele consegue ficar... ele consegue... é... eles conseguem se manter. Então vamos lá. Ó, essa tela aparece. Eu não consigo clicar mais nenhum botão, nem mesmo de confirmar ou de cancelar. A única coisa que dá para fazer é esperar o tempo passar. Então ele volta. Vou manter a tela cheia, dificuldade média. Aplicar. Vamos jogar no modo 1 jogador. Escolha seu personagem. Um arpinho. Ah, pelo visto só temos um arpinho mesmo. Apertar K. Para quem não sabe, o Warp e o Sony é uma revista sobre videogames antigos. Principalmente se vocês acompanharem alguns vídeos do Valberan, vocês vão ver algumas coisinhas sobre eles. Estágio 1 começando. Ah, espera aí. Pelo visto nem tem exatamente uma história. Vamos ver os comandos aqui. Anda para frente, anda para trás. Vai. Deixa eu verificar aqui os movimentos. Porra, J, U, K, beleza. Bem, como podemos ser, ele é baseado no estilo Tibitenamp antigo, mas com uma pegada mais tridimensional. E como podemos ser, o jogo é algo bem simples. Até principalmente que ele foi feito na Unity e é um jogo indie. Ele é algo até que foi bem feito, principalmente pelo visual dos personagens, por ter esse estilo mais cartunesco, 3D. Capula, deixa eu ver uma coisinha. Movimentos. Hum, tem algumas combinações. Vamos ver. J mais U. Ah, com o J e U pode ser que ele dá esse Tatsumaki Senpuken do Ryu. Voadora. Voadora de novo. Nessa review, vou estar focando mais nos primeiros e segundos estágios, ou só no primeiro, caso ele for muito longo. Que dá para perceber que o jogo é mais nesse estilo mesmo, de você ir andando e batendo nos inimigos. Igual um Bitanamp antigo, como o Fatal Fury, não. Streets of Rage. Ou Final Fight. Isso, Final Fight, o nome. Infelizmente, o modo cooperativo, os dois jogadores, eu não vou conseguir testar porque eu precisaria de mais um amigo, então ele vai acabar ficando de fora. Caso alguém esteja se perguntando sobre essas lagadas que está dando, não, não é o jogo. É, acaba sendo o gravador que eu estou usando, que eu tentei usar Bandcam, mas como eu não consegui mudar o tamanho da tela... Ah, dá para agarrar. Legal. Os baús. Au. Estou confuso sobre minha vida. Eu estou com bastante vida ou não? Ah, consegui um troféu com os cus. Pelo menos esse cacho divertido, o chocos brasileiro é que... Ah, morri. Pelo menos ainda tenho algumas vidas. Nossa, de novo esse lag aqui da gravação. Ah, é. Tatsumaki se põe. Uma coisa que eu me gosto de ver nesses jogos baseados em algumas empresas ou youtubers... Eita! Não, eu não sei como eu fiz isso. Mas se eu não ver isso, eu perdi boa parte da minha vida. Eu até ganhei um troféu. Que o menor é brincadeira com a tela branca do Akuma. Bem, como voltando, o que eu gosto desses jogos baseados em empresas é que eles pegam bastante referência que fica divertido de se ver. Que fica um jogo meio humorado até. Que é algo que eu percebo também da proposta desse jogo. Que não é algo que se leva a sério. É mais para você levar pela nostalgia de... Nossa, aquele meu joguinho que eu jogava na infância, no Mega Drive. Ou que meu pai e meu avô jogavam. Ou meu avô via meu pai jogar. E eu... Essas coisinhas. Vamos lá! Só para parar, acho que é dando Tatsumaki sem Puken. Deixa eu ver outros comandos. Voadora, K e Jota. Como vocês também puderam ver, os comandos do jogo também não são tão complexos. Assim, você não tem variedades enormes. E muito movimento até o mais básico consegue lidar contra o inimigo. Aqui, pega ele. Pelo que eu andei percebendo, esse jogo tem alguns comandos secretos. Como aquele comando da tela branca do Akuma. Que no caso, a tela branca do Orpinho. Ah, pelo visto. Será que eu já vou morrer aqui? Que uma coisa que eu achei meio bizarra é que alguns inimigos arcam bastante de você. Não sei se isso foi proposital ou não. Mas acho que foi para aumentar a dificuldade do jogo. E o chefe não chega nunca, hein? Ninja, melhor nome. Ninja VM. Logo avisando, eu não sou uma pessoa que manja muito do pessoal que trabalha lá com a Arp Zone. Então aproveite muitas referências aqui. Eu vou ter perdido, talvez. E se uma pessoa que estiver vendo os vídeos e tiver alguma coisa a comentar, pode comentar sem medo. Só não sendo grosso ou irônico. Porque tem muita que eu, como eu não mancho da revista direito. Eu já li algumas, claro. Alguns guias também. Vejo os vídeos do Velberã que ele fala bastante da revista. Vai ter coisa que eu não vou saber. Vai, vai. Que tela demorada? Coitado do enchei a p... Nossa, já perdi toda a minha vida. Oh, chefe! Uma TV de tubo. Eita! O que aconteceu? Os barfinhos não tiveram chance de manter um espelhoso vilão. Na última hora, um novo herói aparece e salva o dia. Assustado, a cabeça de tubo foge para o portal. O rapaz se apresenta como Capitão Nilsha. E explica que veio salvar a Pro Games com a sal. Aos poucos, nossos singelos heróis descobrem que seus amigos foram raptados. Dados em que o menino estranho ajudou o sequestro. Capitão Ninja descreve como um menino cheio de espinhos e usa um chapéu azul e obreiras capones. Agora, nossos heróis terão que perseguir um caminhão na autoestrada. Será que eles vão conseguir? Excelente dublagem. Parabéns para quem fez, principalmente para um jogo indie. Eu achando que não ia ter nenhuma história, mas poxa, a história é bobinha, igual a história do Final Fight. Bem, então, considerações sinais. Oh, achei que ia conseguir trocar de personagem agora. Vamos reto aqui um pouco. Considerações sinais do jogo. Um jogo indie, bem simples. Com um gráfico até que bonito, não tem uma história tão... Oh, meu Deus, essa história é muito complexa. Acabei executando a tela branca de novo aqui. A ideia do jogo como é para ser um jogo em homenagem a uma empresa acabou sendo bem executada. Ah, o típico. Os inimigos não têm tanta variedade, praticamente são todos mudanças do mesmo inimigo. Como vocês puderam ver, Ninja Branco, Ninja Preto, Ninja Azul, Ninja Rosa, Ninja Amarelo. Não é a variedade, mas cada um dá para perceber que tem uma vida diferente. Oh, a tela de game over. Gostei. Os comandos também não têm uma complexidade, mas mesmo assim eu vou dizer parabéns ao pessoal que fez esse jogo indie. Está realmente bem feito. O veredito que eu digo para esse jogo. Se esse jogo é um jogo que você não é aquele que você vai... Oh, eu quero algo que mude minha vida. É um jogo que você pega para ficar matando o tempo mesmo. Bem, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sugestões de melhoras para mim, que também como eu sou novato nessa parte de review, eu aceito. Comente, dê seu like. Aproveitem para olhar a review a mais lá no site Observatório de Games. E eu vou ficando por aqui. Fui! E eu vou ficando por aqui no site Observatório de Games. E eu vou ficando por aqui no site Observatório de Games. E eu vou ficando por aqui no site Observatório de Games.